Existem passagens bíblicas que parecem assim fora da realidade. E por quê? Porque a vida tem sempre alegrias, tristezas, sucessos, fracassos, saúde, doença e tantos outros problemas. Um destes textos é o de Filipenses capítulo 4, versículo 6, onde São Paulo nos diz Não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e ação de graças. Primeiro, não vos inquieteis com nada. Você poderia dizer, como isso é possível? Paulo esclarece dizendo, em todas as circunstâncias, apresentai as vossas preocupações ao Senhor. Repare, Paulo não está dizendo que nós não teremos inquietudes, mas ele nos aconselha Neste momento, apresente para Deus e apresente com confiança, apresente com ação de graças. E aí nós descobrimos que a alegria, ela se torna uma realidade possível. E por quê? Porque a alegria de Deus não é aquela alegria que depende de circunstâncias externas, de pessoas, disto ou daquilo. A alegria espiritual é uma força interior, que nos dá a graça de reagir sem a gente se sentir para baixo. Mas a alegria de Deus nos levanta e diz, porque Deus está comigo, eu posso continuar caminhando, olhando para a frente. Não deixe, não deixe Satanás fazer você olhar para trás. Não. Olhe para Deus, apresente para Ele tudo aquilo que é preocupação no seu coração. Deus maravilhoso, que os teus anjos recolham as nossas inquietudes, para que sejam transformadas em confiança, esperança. Renova-nos com a tua alegria, fruto do Espírito Santo. Amém. Este é o remédio de Deus, que eu ofereço para você com a certeza. O nosso Deus tem cuidado de nós.